Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sane suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, Henrique Cristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, Henrique Cristo.tv E o Pai, Senhor Deus, no intuito de evitar repetitivas e inoportunas perguntas, Meu Pai, Senhor e Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. Oh Pai, eterno e infalível, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo verem, abençoem Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória para Tua sempre, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Inre Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme as suas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipotente, onipresente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, Mateus 7, versículo 15, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12, Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I, L, R, I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bateu forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E sim, amado, a outra de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendiu. E quando usai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos os olhos que me veem, e veem quem sou, benditos os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sou em vós, vós que me escutais, porque sou um espalho que escuta o meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Bom pessoal, hoje aqui no programa vamos ter uma surpresinha, então não saiam daí, tá bom? Vamos agora para a primeira pergunta, que é de Albert Einstein, de Brasília. Existem dois tipos de cavalgaduras, as temporárias e as permanentes. Temporárias são as que acontecem o tempo todo, quando espíritos invadem o corpo e cavalgam. Já as permanentes são como nós, invadimos um corpo recém-nascido e permanecemos até a morte. Que tipo de cavalgadura Hitler foi? Então, a pergunta dele não é bem colocada, mas tudo bem, porque afinal de contas, dizer que nós também somos cavalgadura é um equívoco. Porque na verdade, cavalgadura é alguém que aceita o incorporamento de um espírito das trevas. Daí é uma cavalgadura. Agora, quando tu reencarnas e recebe no teu corpinho, saindo do ventre da tua genitora, o espírito que te concerne, que estava te esperando, tu não é uma cavalgadura. Agora, se um dia tu deixar um outro espírito de fora, uma alma penada se aposar do teu corpo, daí tu te dá uma cavalgadura, meu filho. Então, a pergunta não está bem colocada. Mas, finalmente, já que ele falou de Hitler, Hitler é um ser que não pode ser calculado, julgado, nem com os parâmetros científicos, nem com... Porque uma pessoa que veio aqui na Terra, que tem a história que ele teve, desde a origem de quando ele era soldado na Primeira Guerra Mundial, e depois ele assume o poder na Alemanha e tenta dominar o mundo e mata milhões de pessoas, uma pessoa dessa, como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, uma pessoa dessa não dá para a gente... Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum estudioso da mente humana pode aquilatar, definir. Quem faz está mentindo. A mente dele. Ninguém pode dizer que ele era isso. Não, é um ser que veio aqui, se estudar a história dele, vê que ele veio aqui, deu a mensagem sinistra dele, e foi, e conseguiu um espaço na história da humanidade, que até agora ninguém conseguiu. Ele é um campeão mundial em matar gente. Então, imagine só, até o sapo está de novo aqui, não sei por que ele vem assim, se me aderir ou não, está de novo, respaldando o que estou falando. Mas então, meus filhos, é assim, então eu não posso explicar para ele que cavalei... Ele não era bem uma cavaleadora. Será que ele existiu? Aí a pergunta fica no ar. Ele era uma coisa. Ele era... Eu, como judeu, lhes falo. Ele era uma coisa. Falo sem nenhum ressentimento, sem nada, porque como eu tenho consciência que nada acontece na Terra, sem o consentimento de Deus, então, eu só posso dizer que ele era uma coisa. Ele, no início, segundo o que me consta, segundo os anais da história, no início falava muito, que era divina providência, falava, falava. Agora fica os três, não. Três milhões de pontos de interrogação, para quem quiser explicar melhor. Eu não tenho autorização do meu pai para explicar por que Hitler fez o que fez. Mas quando chegou o dia e a hora, ele foi detido. E a pergunta que também fica no ar, que Deus que nada permite acontecer na Terra sem o consentimento dele, teve alguns judeus que o Senhor protegeu, incluindo um psiquiatra que ficou um bom tempo no campo de concentração e depois saiu para contar a história. Eu não me lembro, no momento, o nome dele. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl, um psiquiatra que ficou um longo tempo naquele inferno e Deus propiciou que ele saísse do inferno para testemunhar a história da humanidade. Quando eu estive, nas vezes que eu fui detido, como na prisão política do Paraguai, por exemplo, do Stroessner, eu tive a ocasião de perceber por que que, às vezes, acontecem certas coisas. Lá na prisão, naquela prisão imunda, eu tive a ocasião de conhecer um cidadão chamado Gustavo, que ele veio da Argentina, um economista e tal, que ele disse para mim, ele me deixou mensagem na prisão política de Assunción. Só ele era ativo, até chegar aqui. Aqui nesse lugar imundo, ele disse, ele era reitor numa faculdade lá em Buenos Aires. Aqui nesse lugar imundo, eu descobri Deus. Não tem mais nada a declarar. Às vezes, porque Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas, os homens entortam as linhas e aí Deus, porque ele é Deus, onipresente, oniciente, onipotente, ele escreve direito, porque ele é direito. Ele é o senhor do equilíbrio, da paz, da harmonia, do amor. Tenho todos a minha paz. Um dia podemos voltar a responder. Espera que a resposta foi permanente, que eu não posso dizer tudo o que ele queria. Mas o que eu posso dizer, eu não disse. Meu pai é o senhor que comanda esse corpo. Tenho todos a minha paz. Paulo Tavares, de Iperó, São Paulo. Olá, bom dia. Gostaria, se possível, que o mestre pudesse explanar sobre uma matéria do blog Observatório Sideral, cujo título é Final ou Início dos Tempos. Há algum fundo de verdade? Eu não pude, não posso opinar sobre essa matéria porque eu não vi essa matéria. Observarei e oportunamente posso opinar. Agora não posso opinar sobre uma coisa que eu não vi. Eu não vi. Sinceramente, não vi. É que aqui, a minha vida, a minha luta aqui, mesmo no meu tempo de web para pesquisar e revisar textos e tudo, cada vez é mais escasso, né? Então, mas já que ele falou, anote aí. Depois vou verificar se ele quiser dar a opinião no outro programa, tá ok? Anote aí. Leandro, Rio de Janeiro. E Deus preparou sua linhagem sanguínea como preparou a de Jesus, sua última encarnação? Sem dúvida nenhuma, meu filho. Mas eu levaria não só este programa, como essa semana, como esse mês, como esse ano inteiro, para explicar como é que eu vi o mundo, como é que a minha origem biofísica, biológica, como é que Deus enxendrou para que eu viesse aqui na Terra com a mesma indumentária física. Sim, porque eu que vos falo, o seu espírito, estou usando essa indumentária física, para vos falar. Então, ele preparou de forma surpreendente, o dia que alguém estudar a minha história completa, desde a minha infância, desde o meu nascimento, como é que eu fui circuncidado, etc, 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 esta pessoa fatalmente será obrigada a saber quem sou e que Deus existe. Mas só quando alguém estudar detalhado, não fazer como os mestres, os embasistas que ficam dizendo, ah, porque o hino de Cristo chegou de paraquera. Aliás, eu tenho um amigo aqui em Brasília que disse para mim assim, ele disse para mim assim, ele é um publicitário, advogado e publicitário, aqui em Brasília, tem muita gente que pensa de si, que tu chegasse aqui de paraquera dizendo, eu sou Cristo, de repente, não conhecem a tua história, ele disse, que se conhecessem a tua história, tudo seria diferente, e por conta dessa afirmação dele, que é o segundo advogado que faz uma afirmação dessa. O outro foi em Curitiba. Então, os discípulos estão se encarregando de uma forma ou de outra, de desentulhar, de buscar nos baús a minha história, para que a humanidade comece a saber. Inclusive, a minha história só não é conhecida, porque eu ainda estou no final do tempo da reprovação, previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que estava previsto que eu primeiro seria rejeitado com a minha geração. E a mídia, obviamente, me fez um grande favor de providenciar, orquestrada pela desinformação organizada, um generoso boicote. Se não, todo mundo conhecia no Brasil inteiro o mundo, o que o senhor fez, mandou eu fazer em Belém, no Pará, em 28 de fevereiro de 82, quando nasceu o Assusto. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que meu pai fundou, ele deu esse nome na Denda Catedral. Se a mídia fosse generosa e imparcial, ela teria divulgado para toda a humanidade. Imagine-me assim. Mas na net, tem registros jornalísticos feitos na época, para quem quiser ver, em registro do Fondor Prover, está lá, fotos, eu sendo conduzido para a prisão, que provavelmente eu seja um dos poucos erros detentos, que faz questão de dizer, das vezes que eu fui detido, porque eu sou um revolucionário. Agora a minha revolução espiritualmente já está consumada, só falta as cabeças se despertarem. Tenho todas na minha paz. Donald McFly, Boa Vista. Dentro da esfera espiritual, depois de Deus, o Inga é o ser mais evoluído, ou existe outro ser mais evoluído que ele? Olha, essa pergunta não me cabe responder. Porque se eu responder essa pergunta, eu vou contrariar muitas pessoas, principalmente aqueles que se acham que têm orgulho. Humildemente eu vos digo, porque apesar que há alguns retardados mentais que me qualificam ao contrário, humildemente eu vos digo, nada sei, nada quero, nada tenho e nada temo. Eu não existo. Então, os que dizem que são loucos, sim, de amor pela humanidade. Então, quando está sendo examinado por uma junta psiquiátrica, junta psiquiátrica em Belém do Pará, presidida pelo doutor Neymar Barras, ele disse, depois muito indagado pela mídia, que ele disse que nem no dia do juiz que não podia dar um diagnóstico sobre mim, depois de longas entrevistas, onde ele estava sendo inclusive uma sublime amizade entre nós, porque ele disse que para dar um diagnóstico sobre mim, ele tinha que ter, que o estudo que ele fez de ciências, precisava sempre ter um parâmetro. e ele disse que eu não tinha parâmetro. Então, ele disse que ele também era desconfortável, mas ele disse que a única forma que se poderia, depois de longas entrevistas, me qualificar de superdotado, que até para mim considerei uma ofensa. é porque é uma ignorância, mas eu sei que ele foi sincero, foi honesto, e eu não sei em que ponto de vista que ele quis falar isso, mas de qualquer modo, não sei ou ignoro. Mas eu estou explicando, meus filhos, que eu não posso, quando eu digo ignoro, porque faço questão de ignorar, que eu não posso falar de mim. De mim, só quem pode falar são os que me conhecem. a humanidade, quando me conhecer melhor, então falaram de mim. Porque aquele que diz, eu sou, eu sou o homem da coisa, está, eu só vim da parte do meu pai, ele me reviou. Então, eu quero um recadozinho para os que são cardecistas, que na senda da esquizofrenia em que eles navegam, eles dizem que espírito evoluído não volta à terra. Então, eles me dizem que a do milagre não era evoluído. Eu, quando me chamava Jesus, hoje o nome é o que sou eu, Jesus. Então, se eles dizem, com a palavra, os cardecistas, deixem-lhes falar à vontade, que cada um vai sentir no coração o que é um espírito evoluído. Tenham todos a minha paz. Guilherme Feldins, Rio de Janeiro. Algumas seitas japonesas falam sobre o culto aos antepassados como uma forma de ajudar as pessoas. Isso é possível? O culto aos antepassados quer dizer invocar o que se for, não é isso? Ele quer dizer? Será? É. É o seguinte, é pecado. Pecado é tudo que fizeres faz mal aí outros, é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal aqui nem os outros, não é pecado. E é pecado invocar os chamados mortos. Que você prejudica, cultar, fazer culto em memória, etc. Só no dia do passamento. Só aquelas cerimônias que quiserem fazer despedindo do extinto. Mas não pode ficar invocando, falando, que acaba, inclusive, partilhando-se aquele que se foi. Tiver alguma dívida carmática, tu vai acabar pagando junto com ele, porque aí ele volta, ele não segue o destino dele, e vai se aposar de ti, transformando-te numa cabalgadura. Já viram falar em transmigração de alma? Já viram falar em alma penada? Existe isso. Então, transmigração, e tem muitos casos que eu testemunhei, pessoalmente, transmigração ocorre, por incrível que pareça, enquanto a pessoa ainda está vindo. Mas isso é uma coisa muito comprida para falar hoje. Um outro dia, se me aborda, eu recomendo apenas, por enquanto, que quem quiser compreender de transmigração em vida que assistam ao filme Chave Mestre, que é onde mostra a dramaturgia conseguiu transpor para o vídeo o que acontece com a transmigração em vida. Raul Contagem, de Goiás. Bom dia, Ingrid. Pode ter existido alguma relação com o Holocausto e os acontecimentos em Israel há dois mil anos envolvendo o povo judeu? Essa pergunta que ele fez é tão óbvia, né? Que o fruto, se é que eu entendi bem a pergunta, os benefícios que os judeus obtiveram no Holocausto é que conseguiram naquele momento em diante oficializar o Estado deles, ter um Estado, porque eles viviam durante dois mil anos na diáspora. A pátria deles durante dois mil anos era a Torá. Então, algum benefício maravilhoso que Deus deu para eles, que Deus sempre dá, passar aquele sufoco, aquele terror em que todos os judeus viveram, ele inspirou as autoridades constituídas a propiciar a legalização do Estado de Israel, que hoje existe, que hoje eles têm, digamos assim, uma pátria, em que parece que os judeus vivem em qualquer parte do mundo e adotam qualquer cidade do mundo sempre que possível como pátria. Mas, eles conseguiram como, digamos assim, uma bênção de Deus para eles ter uma paz dele, chamada Israel. Luke Hitt Destroyer, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Gostaria de saber o que é o oco que tanto falam, mas poucos explicam. O que é isso? Oco? Vazio. Vazio. O oco, o vácuo. Seria? Seria isso. Sim. Eu vou explicar da maneira que hoje, porque eu não entendi até o nome dele, em que pese que eu quero deixar todos sabendo, que todos saibam que qualquer um pode se ocultar através de um do seu dono, já que o meu assunto é socialmente comprometedor para alguns. Pode. Escrevendo, desde que escreva, onde estão escrevendo. Eu não sei dizer o nome da cidade. Agora, só que a pergunta que ele fez, o oco, eu vou citar um exemplo muito óbvio, um exemplo mais cotidiano, mais corriqueiro, se é que ele quer saber do vácuo. O vácuo é algo que acontece inclusive nas igrejas. Em todas as igrejas do mundo, eles precisam fazer uns rituais, vocês já viram aqueles rituais, de açarca, de escarai, de cantoria, e tudo, para preencher o vácuo da minha ausência. Se é isso que eu queria compreender, compreende, que eles têm que, para preencher o vácuo da minha ausência, eu já vi várias pessoas dizerem, dizendo assim, ó Senhor, eu fui lá na igreja do Pedro mais cedo, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi aquelas coisas que eles fazem, mas não te vi lá. Eu escutei isso. E um outro disse assim, por que voltaste aqui, eu disse, que Deus o tem agora, até desenganou o Armando, e eu disse, por que voltaste depois de um ano lá? É Senhor, eu olhei lá, para lá, para cá, minha mulher que me levou lá, mas eu olhei para lá e para cá, e não te vi lá. E quando a verdade chega, disse ele, não tem mais espaço para nada, tu me entupisse de verdade, disse ele, tu me, ocupasse o meu cérebro com ensinamentos que são inevitáveis, em que a coerência e a lógica me mantém atrelado a eles, por isso que eu voltei. Então, teve um outro que disse, ficou sete anos sem aparecer, aí quando eu chegou eu esqueci o rosto dele, nunca mais tinha visto, eu pedi uma bênção, e tal, daí eu comecei a falar com ele, pois é, se tu volta aqui uma vez, daí eu vou acostumar, vou ver, vou ter, aí tu, como tu vai se frequentar aqui mais vezes a casa do meu pai, disse, mas acontece que eu já estive aqui, como eu falei, já estivesse aqui, sim, há sete anos atrás, isso lá em Curitiba, no Alto do Bom Queirol, disse, ah, mas eu não lembro, pois é, eu tomei uma bênção aqui, minha vida foi tão bem, mas eu pensei que a bênção era para sempre, agora que eu preciso dela de novo, e voltou, então, porque eu esqueço muito facilmente o rosto das pessoas que ela não retorna, isso, uma faculdade que Deus fez em mim até para eu não ficar preocupado com ninguém, aqueles que querem que eu grave a fisionomia tem que voltar, é lógico, tenho todas a minha paz, meus filhos. Vandere Leite, Curitiba, aqui em Curitiba está sendo condenada pelo povo uma médica do Hospital Evangelico acusada de assassinato de paciência, qual a sua opinião sobre o caso? Eu tenho acompanhado pela mídia, né, segundo, afirmou em plena mídia o jurista, o criminalista eminente que está cuidando do caso, eu vi, que ele disse que fizeram o julgamento a priori, quer dizer que então está até correndo uma espécie de manifesto para que as pessoas reflitam, porque é muito fácil pegar e julgar uma pessoa, ela cometeu esses crimes, mas deviam, de primeiro, examinar melhor, interrogar cada pessoa, ver, eu vi também na mídia que teve uma pessoa que disse que ela era para ser difunta e não é, eu vi também, então tem que ser julgado, isso não dá, a opinião pública é muito importante, mas quem está de longe é muito fácil dizer e até crucificar, é muito fácil, tem que esperar o veredito, porque eu já vi coisa, esperar as autoridades constituídas, fazendo o trabalho delas, sem a pressão da mídia, e daí, depois sim, para isso existe, as autoridades, para isso elas estão aí, então não dá para condenar ninguém a priori, esta é a minha opinião, e eu tenho acompanhado cada caso escandaloso, e que depois, inclusive até hoje, eu tenho minhas minhas reservas, quanto àquele casal Nardone, que estão lá presos, que até hoje não ficou bem esclarecido, aquilo ali, é claro, é preciso ter alguém que assuma uma dívida, uma culpa, porque a polícia tem que dar uma satisfação para a opinião pública, só que eu até penso ao pai que inspire eles para que os peritos sejam honestos, não se deixem corromper, etc, 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 e aquele caso dos Nardone que eu acabei de falar, que até hoje todo mundo conhece, tem umas coisas muito obscuras lá, tem pessoas que morreram no transcurso das investigações e não ficou nada traicido, policial que morreu, um monte de coisa que ficou assim no ar, bota o casal no carro da música e eu olho para o rosto daquele homem lá, que está preso lá, e eu vejo, olha sinceramente, pelo conhecimento que eu tenho, se fosse para qualificar ele em vez de assassino, eu diria que ele foi um gaiato, um otário, um incauto, que era uma geradeira, tipo assim, passando de conta que a garota tivesse cortado aquela, que ela disse, segundo eu escutei, que queria, porque queria ir com a mãe, e a mamãe por acaso estava ali perto, segundo disse a mídia, então se ela tivesse, aqui não ficou mais, segundo eu vi na mídia, então se ela, digamos que ela tivesse pegado uma faca e cortava aquela tela lá e se julgava, digamos, aí ele de gaiato foi atrás e foi espiar, onde é que está minha filha, foi lá espiar e fez produzir todas aquelas marcas que estão previstas de a qualquer perícia, e daí como tinha que ter alguém de culpar, estará ele, de culpar, se fosse para fazer um juízo, tem que se analisar que tipo de relação que havia entre a genitora e a criança, por que que ela dava um plantão ali pertinho, né, essas coisas, mas estão pegando detalhes que não interessam a mim, então isso, eu vi, eu olho para eles, vejo, inclusive uma entrevista que eu vi no Fantástico e vi que eles estavam meio, tipo, de bilóide, vi que não estavam empregados, não estavam meio de bilóide, olha, eu não podia, se eu fosse, não fosse honesto intelectualmente, eu não podia nem falar as coisas, porque essas pessoas lá, aquela mulher, aquela matrata, inclusive, pertence a uma dessas religiões, segundo eu fiquei sabendo, mas só que a verdade, para mim é a verdade, não importa de que religião a pessoa seja, para mim o que importa é a verdade, então eu digo, esse negócio de julgar, a priori, eu que já fui muitas vezes detido, eu que conheço como funciona o poder judiciário, não só do Brasil, eu não sei, nada aconteceu, que amorosidade é óbvia, e aí, as autoridades, como é que funciona, tem pessoas que trabalham dia e noturnamente, deveras, se esforçam ao máximo, mas tem outros que apenas conseguiram o título, e ficam lá, se alguém for fazer um levantamento, ontem mesmo eu vi na televisão, uma comparação feita entre o Brasil e outros países, olha, é vergonhoso, entre as, como é que funciona, porque ontem um cidadão que é acusado de matar o genitor, foi condenado e saiu de lá tranquilo, quarenta, trinta e poucos anos de prisão, no começo, tá tranquilo, aí eu vi um jurista muito brilhante, não lembro qual o nome dele, dando uma explicação no ar, ali na TV, que o nome era aquele que eu estava vendo? Globo News, na Globo News, vi ele dar uma explicação muito equivalente, que citou como é que funcionou na Alemanha, Estados Unidos, em todos os países conhecidos do mundo, os mais influentes, ele diz que é uma vergonha, que carece, o Brasil efetivamente carece de uma reforma na legislação, porque é uma vergonha, a polícia se exposta, faz um trabalho dantesco para conseguir, corre risco ainda de sendo ameaçado, aí quando ela consegue enquadrar o delinquente, lá no poder judiciário, o juiz diz, olha, eu não posso mantê-lo aqui porque tem essa lei assim e assim, e pronto, eu vi como estavam frustradas não só o povo, como as autoridades, porque depois de condenar, entende? Então, efetivamente, porque inclusive nesse intervalo ele tem duas opções, cidadão aí, uma, de voltar a cometer outro delito e outra, de fugir do país, entende? quantos fugiram? É tão simples, não adianta não viscar o passaporte, pega a muda de nacionalidade, vai lá, começa, aqui no Brasil tem fronteira, meus filhos, que você atravessa a rua, só atravessa a rua, já está em outro país, é, lá no Uruguai é assim, tem lá, fronteira do Uruguai e do Brasil, no Paraguai tem, que você atravessa a rua, você está aqui, nesse lado de cada rua, no Brasil, do lado de lá, é Paraguai, e a pessoa some para lá, depois muda de aparência e tal, e quando vê, já com dinheiro, compra, é horrível, é a realidade, mas nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus, porque se alguém foge da justiça, dos homens, mas da divina, ela não foge, é bom que saibam disto, tem pessoas, tem um banqueiro, que foi para a Itália, aí um belo dia, porque ele tinha que saldar um débito para o Brasil, um belo dia, ele foi para Mônaco, passear, para a Itália, ele tinha direito de ficar, porque ele tem nacionalidade, e o Mônaco capturou ele lá em Mônaco, e ele fez água aqui, e ficou aqui um bom tempo, cumprindo prisão, então, ah, e tem mais, eu quero, já para fechar esse assunto jurídico, que aqueles que pensam, que conseguem comprar a justiça terrenal, e aparentemente conseguem, e a terrenal, às vezes, consegue, só que daí, eles são enquadrados na justiça divina, e é muito mais terrível, muito mais horripilante, os decretos, que a mãe natureza dá, para aqueles que conseguem burlar, fugir da justiça humana, da justiça terrenal, até hoje, eu tenho testemunho, coisas incríveis, meus filhos, isso aqui não é um tribunal, isso é a casa do Senhor, eu estou aqui para responder, é que esse assunto é tão chocante, e ele envolve tanto tempo, eu vejo tantas injustiças na sociedade, atuada, que o meu pai permitiu, sim, que nada acontece na terra, se eu consente bem com Deus, porque os seres humanos, vão fazendo, vão fazendo, ele assiste, o Senhor, ele inspira, para que alguém possa se escapar, dessas coisas, se alguém tiver conexão, conexão com ele, se alguém aprender a orar no quarto, com a porta fechada, como ensinei a dois milagres, Mateus 6, versículo 6, orar no novo Pai Nosso, que está disponível, para quem quiser, na net, está imune a essas coisas, desde que ore, com todas as células do corpo, invocando ele, olhando para o infinito, não precisa nem vir aqui, aprende a orar, e daí está protegido, para ver que tem uma saída, então quer dizer, que se, alguns são vítimas, da injustiça, porque, dão risada, como me vem falando, viram a cara, ah, não é, isso é novo, então, tá, fica a merce, fica sem a simbiose, como é pai, fica, desprotegido, tem a minha paz. Bom pessoal, vamos para um breve intervalo, e já voltamos, com a surpresa. Voltando, bom pessoal, no próximo 28 de fevereiro, estaremos comemorando, o 31º aniversário, do revolucionário, ato libertário, perpetrado por Henri Cristo, em Belém do Pará, que culminou, com a instituição, do reino de Deus, na terra, formalizado pela Soste. Como marco desta data, exporemos a vitrine do mini-museu, que contém os pertences usados, pelo filho do homem, naquele 28 de fevereiro de 1982. Vocês podem observar, a túnica, desgastada pelo tempo, cujo tecido de linho, foi doado em 1979, em Santiago do Chile, por Alamiro Tapia, e costurado, por Berta Segura Sanches, a mesma que lhe doou o manto, de pura lã de carneiro, o fogo de seda, que lhe foi doado, no Hotel Savoy, em Lima, no Peru, amarelado pela ação do tempo. As sandálias, que Henri Cristo usava, quando praticou o ato libertário, o boudrier, oriundo de Singapura, doado por Helena de Lim, nos Alpes do Coronado, em São José da Costa Rica, em 1980. E a sacola, que foi confeccionada, por um ancião, em Marsella, na França, outro sim, em 1980. Realmente, pessoal, o Henri Cristo vem de uma longa trajetória. O senhor tem algo a dizer? Bem, meus filhos, como eu disse anteriormente, parece que as coisas acontecem, quando tem que ser. Parece que as coisas acontecem, quando tem que ser. Fazem 31 anos, faz 31 anos, que a Sousa foi fundada, instituída formalmente. E, naquela época, o senhor disse, ninguém é obrigado a crer, que um dia, iam fazer uma mini vitrina, quando iam colocar a túnica que eu usei quando estava lá na catedral, a túnica que eu estava com ela quando chegar aqui em Brasília, em 1980, a túnica que eu estava vestido com ela aqui no Hotel das Américas, quando o meu pai disse que aqui é a Nova Jerusalém. Então, ele falou, mas eu estava ali, estava sendo um baú. Quando eu vi uma pessoa mais íntima, alguém que se tornava bem emérito, que era assim, queria saber mais da minha história, daí alguém trazia. um baúzinho lá, mostrava. Então, agora, depois que esse publicitário aqui de Brasília falou, aqui em Brasília, as pessoas pensam que tu chegaste de paraquedas, não conhecem a tua história, e pensam que tu estás, de repente, dizendo que é Cristo, não sabe a tua história. daí foi que os discípulos, as discípulos encarregadas, começaram a dizer que era melhor, então, aí, coisa que era para ser, que veio há 30 anos atrás, agora veio aí, encomendar um artesão, ele fez o armário, ele treina, e depois está tudo aí agora, que quem quiser ver, vê de perto, porque efetivamente, nesses anos todos, eu vi muita gente dizer, e até alguns pensam que eu sou artista, por isso que eu insisto em dizer, quando me pedem a bênção, aqui em Brasília, onde for no aeroporto, ou aqui no pontão, quando eu vou, pedem a bênção, não chora, pedem para tirar uma foto comigo, eu digo, não, eu sou artista, se quiser, o que eu posso, é pedir ao meu pai uma bênção, e daí, quem tirar a foto, nesse momento, vai tirar a foto, mas eu não posso posar como um artista, eu digo, não sou jogador de futebol, não sou artista, então, quero tirar uma foto, só é possível nessas condições, muitas vezes acontece, inclusive, que a pessoa pede a bênção, e o peso vai a bênção, e depois, parece que alguém ficou meio tonto, e não tirou a foto, então, eu não posso voltar atrás, fica por aí, como diz, demorou, perdeu, então, diz um ator uma vez, então, daí meus filhos, essa coisa que faz parte da minha história, como eu disse, anteriormente, no outro intervalo, que quem conhecer, a minha história completa, desde o meu nascimento, com riqueza de detalhes, como é que eu fui circuncidado, tudo, a história completa, fatalmente, inevitavelmente, ela é obrigada a chegar à conclusão, primeiro, que há dois mil anos, eu existi sim, para aqueles que duvidam que eu existi, e que eu sou o mesmo, que retornei à terra, renasci, quer dizer, fatalmente, as pessoas que estão comigo, são aquelas que foram investigadas, engenheiros, advogados, médicos, que foram, a fundo, vieram falar comigo, foram ler a minha literatura completa, tem pessoas que não conseguem ver pelo coração, ou pelo olho pineal, mas vê pelo caminho da lógica, depois de me questionar longamente, acaba, como tem o psicólogo Henrique Cousy, que escreveu um livro, intitulado, Louro, Farsante, o Messias, quem for ler esse livro, vai compreender, ele não diz quem eu sou, ele manda que essa pergunta da capa do livro, seja respondida pelo leitor, que é interessante, ele veio aqui, durante uns dois anos, me questionando, questionando, me perguntou respeitosamente, se eu aceitava, submeter-me ao Rochac, uma técnica centenária, circular, que se usa para definir, porque ele é especialista em psicodiagnóstico, esse psicólogo que eu acabei de falar, e ele fez o Rochac, aceitei sim, e ele, fruto de todo esse trabalho, essa investigação, de dois anos, vai, vem, vai, mais de um ano e dois anos, quase dois anos, que ele ficou me interrogando, então eu li, como é que é o lugar que está lá mesmo? Clube dos Autores, Clube dos Autores, porque, por enquanto, nenhum editor tem coragem de publicar, porque o livro é bem contundente, tenho todos a minha paz. Voltando às perguntas agora, Luciano, Rio de Janeiro, se um arquiteto contar a uma criança, todo o seu projeto de construção, e não dizer que foi ele quem projetou aquilo tudo, para a criança, ele pareceria um profeta, ou um adivinho correto? Quero perguntar sobre as profecias que temos hoje, e que se cumprem, elas já foram arquitetadas antes, intencionalmente? A profecia é um vislumbre futuro, ou um projeto com uma finalidade? Aí ele fez uma pergunta tão comprida, que é claro que eu vou tentar responder, né? Então, efetivamente, se uma criança elaborar seu projeto coerente, um projeto passivo de ser elaborado, e concluído, matematicamente calculado, é porque esta criança só tem, isso é raro, acontecer, mas é porque ela tem um corpo de criança, mas o espírito dela já fez aqui na Terra, esse métier, já foi engenheiro, foi arquiteto, alguma coisa assim, é possível assim como tem, existem casos que a gente fica sabendo, de pessoas com 2, 3 anos, tocando piano, pode, é possível, agora não sei, a pergunta dele é tão comprida, né? Acho que a última parte da pergunta já faz a pergunta pequena, é, Deus não me encerra, então fala a última parte da pergunta, não me encerra, não me encerra, a profecia é um vislumbre futuro, ou um projeto com uma finalidade? A profecia, apesar que uma criança faz, não quer, não se podia qualificar de profecia, mas a profecia, ela é uma inspiração, como dizia o Michel de Notre Dame, ele diz assim, o dom de prever o porvir, só Deus pode conceder, então é uma coisa que, se Deus dá, Ele não dá para todos, e quando Ele dá, todos perceberão, quando é vindo de Deus, que é viável, é uma coisa, se não, se não vem de Deus, sempre tem alguma lacuna, tem uma falha, então, espero que Ele tenha entendido, Ele pediria, inclusive, os meus filhos queridos, de qualquer parte do Brasil, ou do mundo, que fazem perguntas, se possível, eu compreendo, que às vezes a pessoa, pergunta, tudo o que ela tem dentro dela, mas se possível, sintetizar bem, para facilitar, a resposta, é raro eu falar isso, mas essa aí, de veras, eu conheço, esse tipo de pergunta, é comprida, no final, já não é mais, o que eu falo no início, mas vamos lá, de qualquer maneira, espero, se Ele não compreendeu ainda, do Rio de Janeiro, você pode perguntar, de novo, sinteticamente, e eu responderei sim, até priorizarei, porque, quem viu a pergunta, escutou, ouviu, se alguém, não, eu queria ter respondido, mas é cumprida, não é verdade, vamos adiante, Martim, de Sucre, Bolívia, gostaria de saber, sobre o texto, do Apocalipse 13, na opinião do Yig, quem seria a besta, e qual o sinal dela, na terra? Apocalipse 13, é o 666, ah meu filhinho, por enquanto, a besta está, de fora, ela renunciou, a função, mas, de repente, alguém vai assumir, a função, então, por enquanto, ela está de fora, eu não estou falando de ninguém, quem quiser compreender, compreende, quem quiser saber, sabe, estou apenas falando, que eu percebi, no meu, no meu, observatório cosmológico, que, estava no, espaço, estava tendo, uma grande confusão, nessa área, né, então, por qualquer dia desse, ela vai mostrar, a imagem, a nova, pronto, tem oito, séria, Osasco, São Paulo, bom dia, senhor e, as semanas, estou com o estômago estufado, por isso, peço uma palavra, direcionada a mim, e serei curada, o senhor Deus, me revelou, em um jejum, que o senhor e, Cristo, é o mesmo que crucificaram, obrigada, está com droga, de saúde, pronto, todas as enfermidades físicas, tem início, na enfermidade da arma, ela tem razão, quando diz, que pediu uma palavra, e então, além de eu pedir ao pai, meu pai bondoso e perfeito, que abençoe, conceda-lhe serenidade, e livra da ansiedade, recomendo-a, que no final do programa, na hora que eu vou pedir ao pai, uma bênção completa, para todos, além dos beneméritos, ela, coloca as mãos assim, e participa da bênção, ela vai sentir no corpo dela, o que ela acabou de pedir, então, no final do programa, ela lembra, quando eu vou me despedir, eu ponho, ela ponha a mão assim, e participa da bênção, estou aqui falando ao vivo, ela vai sentir, no corpo dela, o resultado, já que ela pediu, tenham todos a minha paz. João, Paulo de Palmas, peço uma bênção do Cristo, queria entender, como o português, pode ser o novo aramaico? Bem, a bênção, como já disse, vai obter no final do programa, e só em pedir, já está abençoado, mas, quanto ao novo aramaico, vou explicar, é interessante a pergunta dele, porque, porque, a bênção do aramaico, era o idioma que eu falhava, que eu me comunicava, agora, aqui no Brasil, parece que se fala português, português, a origem do idioma nosso, é português, só que, é ligeiramente diferente, por exemplo, nós não usamos mais, o pé na farmácia, tem uma infinidade de coisas, que mudou, e tem a linguagem regional, já, então, eu digo, assim, nem tão pouco, só para ironizar, e digo, olha, eu falo, o neo-aramaico, quando me perguntam, por que eu não falo hebraico, eu digo, não, eu falo neo-aramaico, que eu falava aramaico, eu falo neo-aramaico, o neo-aramaico, é, o idioma, convencionalmente, chamado português, mas, ele é diferente, como eu vivi no Portugal, do idioma que se fala em Portugal, inclusive, os português, estão me ouvindo, sabem que é diferente, e, inclusive, tem pessoas aqui, que, quando vem um português, me visitar aqui, dizem que, elas não conseguem compreender, para um reino, mas, é isso, agora, quero deixar bem claro, que, um dia, a humanidade toda, vai saber, que eu, em Cristo, sou o mesmo, de ontem, hoje e sempre, e os portugueses, que me ouvem, e os que não me ouvem também, têm todos, a minha paz. Marcelo, de Rio Grande do Norte, o símbolo do cristianismo, é o peixe, porém, não existem registros, na Bíblia, sobre esse fato, pelo menos, eu não encontrei, seria esta, mais uma prova, do paganismo, do cristianismo, uma representação, didáquico? O símbolo, como mencionou, chamava de símbolo, do cristianismo, nos primórdios, da era cristã, o peixe, porque os cristãos, da época, que eram cristãos, os genuínos, eles tinham que se encontrar escondidos, eles não podiam se encontrar, muitos foram assassinados, até dada para servir de alimento para leão, etc, eles tinham que se encontrar escondidos, então, quando um cristão se encontrava com o outro, para, assim como hoje, inclusive, os maçons, tem uma palavra-chave, tem um decimulo, os cristãos da época, eles, de repente, desenharam o peixe, assim, tal, se alguém não era cristão, não entendia, bolufas, como diz, né, mas se era um cristão, que estava ali, às vezes, não estava dentro da autoridade, ou alguma coisa, aí que o outro logo, ah, esse é um que pensa como eu, então, ele é, meu irmão, então, o peixe foi usado para código, como senha, para os cristãos, que estão no tempo da rigorosa perseguição, conseguir se encontrar, porque é muito chato, você chegar em um país, uma cidade, ou em um lugar, e não encontrar ninguém, que pense como tu, então, esse era o meio que eles tinham, até para encontrar uma casa, onde comer, né, uma coisa assim, era o meio que eles usavam, tentaram fazer coisa parecida, com um novo idioma, como é que é, como é aquele idioma, nasci na Polônia, lá, Esperanto, é Esperanto, mas não deu certo, muito raramente, então, porque daí a pessoa chega no aeroporto, e, encontraram com alguém que fala com ele, porque era para ser uma língua universal, mas ficou muito restrito, um grupo muito pequeno, de pessoas que, se interessaram. Quer uma última? Me falaram, tem muitas perguntas, vai, eu vou responder mais um ano, então, Rodrigo Sanches, Itajaí, Santa Catarina, A pergunta que tenho é sobre o terceiro segredo de Fátima, quando o Inga afirma que o terceiro segredo de Fátima está relacionado ao retorno do Messias e extinção da Igreja Romana, estaria ele afirmando que, de fato, exista uma entidade chamada Fátima? Então, quem seria ela, afinal? A entidade chamada Fátima foi um espírito que baixou, que foi lá, falou, só que monitoraram para aquelas crianças, falou essas coisas que acabaram de falar sobre o fim do mundo, sobre a volta do Messias e sobre aquelas guerras que aconteceram, a guerra da Rússia e depois a Última Guerra Mundial. Agora, acontece, porém, que depois os interessantíssimos, engraçadinhos, resolveram colocar a palavrinha na boca das crianças, entende? Tipo assim, reze tantas aves marias, não sei mesmo o quê, entende? Colocaram tanto é verdade isto, que a única sobrevivente deste episódio foi reclusar, reclusa, ficou reclusa a sete chaves na marra, não deram uma pergunta se ela queria ficar e prenderam a sete chaves, quem quiser pode investigar na mira, já morando? Já, já. Já, já não. Imagina, a pessoa terminou a resta da vida condenada a ficar na reclusão porque ela teve uma visão, então por isso que é muito, por isso que quando eu era criança eu nunca falei o que eu via, entendeu? Então, quer dizer, era um castigo dela por ter recebido essa visão é ficar presa o resto da vida para não falar que acrescentaram coisas, entenderam, meus filhos, que se deixasse ela assulta ela ia falar só o que ela ouviu da entidade e a entidade era sim, era sim, mas não Fátima, Fátima não era o espírito sim, da minha genia de outro lado, sim, só que ela não disse aquelas baboseiras todas lá que sempre puxando o braço da sarvinha dos sem vergonha assim, enclausuraram a pobre depois quem achar que eu não estou falando a verdade vai lá vai ver na neta vai investigar que fim teve triste, trágico essa pobre coitada por ter abrido o pico aberto 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 aí sim correio por favor então quando mesmo às vezes eu fico assim eu faço de quanto eu estou falando na minha sala assim aí eu posso dar uma diga mais sim eu não vou falar o que eu ia falar eu não vou falar o que eu ia falar vocês sabem o que eu ia falar então é melhor eu não falar tá eu posso trependá-la de invertebrar eu não posso não posso é não posso então tá meus filhos é isso a gente tem que levar ter consciência da onipresência onisciência da onipotência de Deus todos os que me ouvem hoje me ouvirão outros dias devem sempre lembrar na ausência desse nosso encontro em suas casas que ele é onipresente que ele verifica cada célula de vosso corpo cada partícula de vosso sábio então reza em casa no quarto a porta fechada como eu falei está em Mateus 6 versículo 6 já pensou se os donos das igrejas pudessem arrancariam essa página na Bíblia arrancariam porque isso aí puxa o tapete do horário deles então mas os filhos de Deus os inteligentes os que são genuínos rezam no quarto a porta fechar como eu disse em Mateus 6 versículo 6 agora para fechar o nosso encontro que eu espero a semana inteira porque meu pai disse que tinha que ser o dia dele o dia do nosso encontro quero lembrar uma vez mais a todos que me ouvem que na luz do meu pai senhor de Deus eu continuo sem exceção amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a divina e eterna lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam agora vou pedir ao pai a bênção e lembro de novo aqueles que me pediram a bênção durante o programa e os que estão chegando agora mesmo os ateus se quiserem botar a mão assim podem para fora mesmo e os beneméticos sabem que eu nunca esqueço no dia do Senhor de que eles são a família do Senhor ó pai eterno benifável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre ó pai que eu passe com todos até sábado e até sábado uma excelente semana a todos e até sábado que vem 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 e se sit que vem